A presença deste sacerdote que consagrou toda a sua vida ao serviço da igreja e do povo de Deus e com grande alegria ele aguardava esta data para junto de toda a comunidade poder partilhar o seu tradicional bolo de araná hoje com certeza há uma grande festa no céu porque ele está comemorando esta data com Cristo a quem tanto ele serviu aqui na terra Conselho Jorge, parabéns e não lhe dizemos adeus mas sim adeus um dia que estaremos reunidos Se me é feliz Ele fala Só escutou E o que ele me diz Vem me seguir E eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada você é feliz Se deixando todas coisas só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho Perdoa da porta estreita sim Porém ao arco a placa junto de mim Você vai entender É porque é bom, é bom ser Cristo. Eu gostaria que o Padre Lendo contemplasse esse mistério. Pai Nosso que estás no Céu, santificado seja o Nosso Amo. Venha a nós do Nosso Reino, seja feita a Vossa Vontade, assim a terra e o mundo ao Céu. Pai Nosso que cada dia nos abençoe, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdomos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair de meditação, as que farás o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, e benditações vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é nos pecadores, todo e na hora de nossovietense vós. Amém. Jesus, manda-se humilde de coração, mastenhe o nosso coração semelhante ao vosso. Maria, Mãe, naiana de todos os padres, rogai por nós! São João Batista, rogai por nós! No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo. Cônigo Antônio Borges Serra nasceu em 20 de outubro de 1912 no bairro Itaferra, em Paraguda. De família Unilde, seus pais Joaquim Borges e Benedita Glória Nunes eram de muita fé e educaram seus filhos no amor a Deus e ao próximo. Foi batizado e prismado no dia 2 de novembro de 1912. Foi sempre um menino alegre, muito feliz, gostava de ir à escola e fermentar a igreja. Em 1924, veio morar em Jacareí, na casa de Padre Antônio Telésculo, de Moura, para dar prosseguimento nos estudos. Em 1928, transferiu-o para o seminário em Palaté, onde cursou até o segundo grau. Cursou Filosofia e Teologia no Seminário Ipiranga, em São Paulo, tendo sido ordenado em 7 de dezembro de 1941. Celebrou a primeira missa na cidade de Jacareí, na Paróquia Imaculada Conceição. Iniciou suas atividades na Paróquia Imaculada Conceição. E em 1943, foi para Roseira, onde foi vigário por 6 anos. E depois, para Talbaté, ali permanecendo por 10 anos, como professor do seminário e capelão do pensionado Nossa Senhora Aparecida. Nomeado, ligado na Paróquia, Nossa Senhora das Dores, em Jacareí, de Delar, saindo, em 1969. Foi nomeado, parado, em 1969, na recém-criada Paróquia Santo João Batista, em Jacareí, por Dom Francisco Borges do Amaral, Bispo de Talbaté. Foi uma vida inteira de doação, entrega ao serviço ao próximo. Ele foi o nosso pastor, o nosso amigo, o conselheiro. Um padre presente, em todos os momentos na vida do seu povo. Morreu com 91 anos, em 30 de julho de 2004, no Hospital São Francisco. Amém. 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 rogai por nós pela luz, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita a sua esposa entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pela luz, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita a sua esposa entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pela luz, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é a município, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai a misericórdia do povo e terra, que levai as almas de todas as horas do céu, que sobe ele principalmente a si que mais é necessário. Amém. 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 Suizmente amado Feliz seri E eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada você é feliz Se deixando as coisas só por mim Por mim vem me seri E o meu prainho é a porta estreita sim Porém a glória abaixo de mim Você vai entender porque é bom É bom seri Eu gostaria de ouvir o quarto mistério que você escuta em paz Amém 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 Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, bendita sobre vós e nas leis, bendita o fruto do vosso crente Jesus. Santa Maria, nome de Deus, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, bendita sobre vós e nas leis, bendita o fruto do vosso crente Jesus. Santa Maria, nome de Deus, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, bendita sobre vós e nas leis, bendita o fruto do vosso crente Jesus. Santa Maria, nome de Deus, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, bendita sobre vós e nas leis, bendita o fruto do vosso crente Jesus. Santa Maria, nome de Deus, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Abre Maria, nome de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Abre Maria, nome de Deus, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Abre Maria, noi pecadores, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém.